Eu poderia escrever uma canção de amor pra você Sem ter que esconder o que quero, o que sinto e o que você não precisa saber Eu poderia te dar meu coração sem você me pedir só pra te agradar Não me importo de ficar sem viver só pra te ver sorrir Só posso estar perdendo a cabeça, perdendo a cabeça Será que isso é amor? Será que isso é amor? Eu acho que talvez, não sei Sei que hoje em dia o mundo não se importa com o que eu tenho a dizer E o ciclo em você Se estivéssemos há mil anos atrás Você ia queimar Queimar Só posso estar Perdido no tempo Perdido e sem tempo Será que isso é amor? Será que isso é amor? Será que isso é amor? Eu vou me levantar daqui Perdido e sem tempo Ou seja como suceder Você é amor? Eu vou me levantar daqui Será que isso é amor? Será que isso é amor? Eu acho que talvez não sei Será que isso é amor? Eu vou me levantar daqui Eu vou me levantar daqui Eu vou me levantar daqui Eu vou me levantar daqui